Salve, salve rapaziada, beleza? Tudo bem com vocês? Tudo joinha? Bom rapaziada, começando com vocês aqui mais um vídeo aqui no canal E o vídeo de hoje pessoal é sobre esse notebook aí, sobre esse notebook novamente, beleza? E lembrando, se você não viu o vídeo como eu vi esse notebook, vou deixar no card aqui em cima, beleza? Bom rapaziada, acho que eu não falei ainda, em todos os outros vídeos que eu comentei desse notebook que eu fiz, sobre esse notebook A bateria dele pessoal, ela não está durando muito, ela não está segurando carga, tá? Então o que eu tive que fazer? Eu tive que procurar uma bateria que serve nele, tá? Eu entrei em contato com a Positivo, eles me passou a bateria exata do notebook, tá? Eu comprei essa bateria, tá? Ela já chegou para nós aqui, já está aqui Então vamos trocar essa bateria aqui pessoal, porque essa bateria que está nele, ela não segura 10 minutos de carga, tá? Ele liga tudo, mas ele fala às vezes que está carregado, mas do nada o computador desliga, beleza? Então a gente vai estar trocando essa bateria aqui, é muito fácil trocar, tá pessoal? Nesse modelo do meu notebook é fácil, tem alguns que você tem que usar uma chave Phillips, pequenininha para tirar os parafusos na parte de baixo, onde fica a bateria, beleza? A minha bateria ela é externa, tá? Ela é para fora, então temos que a bateria é interna, então você tem que soltar os parafusos para poder conseguir trocar a bateria, beleza? Não é o meu caso, tá? Eu vou fazer uma troca rápida aqui, com o vídeo não ficar muito longo também, o vídeo não vai ser longo Então vamos trocar a bateria desse notebook pessoal, e se você não viu o vídeo também, eu vou fazer nesse suporte aqui, vou mostrar para vocês Fica um suporte para notebook, beleza? Ele poder refrigerar mais na parte de baixo do notebook, tranquilo? Então eu vou deixar o card também, desse suporte aqui que eu fiz, eu vou deixar no card aqui em cima também, para vocês fazerem aí o passo a passo, como é que faz o pânico PVC, beleza? Bora lá para o vídeo então, vamos trocar a bateria desse notebook E se der tempo a gente pinta também esse suporte aqui, beleza? Durante o vídeo a gente já pinta ele também, bora lá para o vídeo Bom pessoal, aqui está a nossa bateria nova, tá? Ela está aqui dentro, ainda está lacrada ainda isso aqui, tá? Essa bateria aqui, as instruções dela estão falando que ela dura uma hora e meia, no máximo duas horas, tá? Dependendo do jeito que usa o computador, beleza? E aqui pessoal, o nosso computador, ele está com a bateria antiga, deixa eu abrir ele aqui Bom pessoal, eu já abri ele aqui, ó, vou ligar ele Vou iniciar ele, eu vou mostrar para vocês, a bateria dele fica aqui num cantinho aqui marcando, tá? Ele é uma marca positiva, então eu tive que comprar outra bateria, porque a bateria que está nele, dura aí no máximo 10 minutos no máximo 15 minutos estourando, ele pega e desliga sozinho Por mais que ele esteja marcando, às vezes, que está com a bateria, que dura 40 minutos ainda, ele não dura, tá pessoal? Ela não segura a carga, então a gente vai estar trocando, já comprei a bateria nova e vou mostrar para vocês aqui, a bateria velha que está nele Deixa ele terminar de ligar aqui pessoal, eu já volto Bom pessoal, já terminou de ligar Agora aqui no cantinho, vou tentar focar para vocês Vou tentar focar aqui, ó Aqui Ele está falando, ó, dura 12 horas, está com 83% de bateria Só que pessoal, esses 83% de bateria que ele fala que ainda tem, ele não segura Você está usando o computador, ele pega e desliga do nada, beleza? Porque a bateria não está segurando carga, beleza? Então vou tirar a bateria aqui agora Vou pegar a bateria nova, vamos colocar nele E vamos resolver esse problema, beleza? Então Bora lá, eu vou virar de ponta cabeça aqui Vou mostrar para vocês como é que faz Vamos desligar ele aqui pessoal Como a gente vai tirar a bateria do lugar Vamos desligar ele, beleza? A gente desliga ele, tira a bateria velha E vamos colocar a bateria nova, beleza? Vou esperar ele desligar aqui A gente vai virar de ponta cabeça E vou mostrar para vocês como é que a bateria desse meu notebook, tá? Ele é um positivo sim 3200, tá? O modelo dele Então ele não tem a necessidade de estar soltando os palafusos para tirar a carcaça Para poder trocar a bateria Ela é uma bateria já externa, tá? É só você desconectar ela e conectar a nova, beleza? Deixa ele encerrar aqui Ele está encerrando Bom, já desligou? Agora a gente fecha ele aqui Deixa eu fechar ele Vamos virar de ponta cabeça aqui pessoal Para poder estar trocando a bateria dele Cuidado aqui Com o nosso suporte de notebook Bom pessoal Tem alguns aí Que... Está vendo essa marca aqui? Tem uns que você tem que soltar os parafusos Tirar a tampinha para estar trocando a bateria Esse aqui não, tá? É... Esse aqui é apenas Você vai soltar a trava Que ele tem aqui, ó Tem a trava também Está aberto E para cá Fechado para não soltar a bateria, beleza? Então a gente deixa aqui a travinha aberta Travou aqui A gente vai pressionar esse daqui, ó Só pressiona ele E segura E puxa a bateria para fora Pessoal Tentar fazer com a mão aqui pessoal Espera aí Vou colocar aqui Vou mostrar para vocês Assim Então a gente solta aqui pessoal Puxa para cima a bateria Pressionou aqui A gente puxa Está solta a bateria Beleza? Essa aqui já é a bateria velha, tá? Ela não está segurando o cargo E agora vamos pegar a bateria nova aqui pessoal Ela está até lacrada ainda Vamos soltar aqui pessoal Vamos tirar a nossa bateria nova Encaixar no lugar A gente tira ela aqui, tá? Essa é a nossa bateria nova, tá pessoal? Vamos colocar ela no lugar Vou posicionar aqui Vou mostrar para vocês Eu colocando a nova Beleza? A mesma coisa pessoal Ela tem o encaixe dela certinho aqui ó Você vê aqui ó Faça isso Só pressiona Levantar a mão um pouco aqui Para fazer isso aqui ela vai travar Travou Você vem aqui E trava Beleza? Essa aqui é a travinha Para a bateria não escapar Beleza? Então aqui agora pessoal Vamos virar ele aqui Pontinho Trocamos a bateria Trocamos a bateria Essa aqui é a bateria velha, tá? Agora vamos abrir ele aqui Talvez eu consiga abrir ele aqui mais uma vez Vamos abrir ele E vamos ligar novamente pessoal Já tá reconhecendo a bateria Tá ligando Senão que a bateria tá funcionando pessoal Vou esperar ele terminar de ligar aqui E já volto com vocês, beleza? Esse vídeo acho que vai ficar muito longo pessoal Então não vou fazer a pintura do suporte hoje não Beleza? Outro dia, outro vídeo que eu vou fazer Eu mostro para vocês já ele pintado Então vamos esperar ligar aqui E eu já volto com vocês Bom rapaziada Nosso computador já tá ligado, tá? Mais uma vez aqui ó Mostrar para vocês Bom Não sei se vocês estão conseguindo ver aí pessoal Ele tá com 1 hora e 9 minutos 91% da bateria, tá? Então ela já veio com um pouco de carga aí E agora vamos testar pessoal Se ela tá carregando, beleza? Eu vou conectar o carregador Ela tem que aparecer lá carregando Vou conectar o carregador E já volto Bom pessoal Vamos conectar aqui E repare lá ó Que já vai mostrar que tá carregando Aqui também já tá a luzinha piscando Que é o do carregamento, tá? Mostrando que ela tá carregando E aqui pessoal Pera aí Vou tentar mostrar para vocês aqui Pera aí pessoal Aí 89 disponível Tá? Conectada E carregando Sinal que a bateria tá ok Beleza pessoal? Já mostrou que tá carregando Então tá tudo ok a bateria Tá conectada ali E tá carregando Mostrou carregando Tá ok, beleza? Bom rapaziada Esse foi mais um vídeo aqui do canal, tá? Tive que trocar a bateria do notebook, tá? Esse notebook aqui eu não comprei Eu ganhei ele, tá? Se você não viu o vídeo Tem no card aqui em cima Beleza? Então pessoal Já troquei a bateria, tá? É Meu notebook não tem necessidade De soltar tampinha com os parafusos Porque ela é externa Ela não é interna Então é fácil de trocar desse modelo aqui Beleza? É um positivo sim 3200 Então é super fácil de trocar a bateria dele Beleza? Se gostou do vídeo Deixe seu joinha aí Se inscreve no canal Se não for inscrito ainda Compartilhe o vídeo E ative o sininho das notificações Beleza? Um abraço a todos aí Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo